Pivari 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 Sempre senti lá São duas trelas Para me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Suabo e sem ninho Sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim Volte por favor Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo é um horror Teus olhos, sempre a cintilar São duas estrelas, para me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor, suave, sem ninho Sem o teu calor, este imenso amor não tem mais fim Volte-te por favor Oh Carol, tem pena de mim